E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está bem, graças a Deus. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Antônio Jorge e eu comecei essas casas aqui e hoje eu vou mostrar para vocês, as casas já estão concluídas, já estão prontas e eu vou mostrar para vocês como que ficaram essas casas. Já entreguei as casas, só vim aqui hoje fazer esse vídeo, há dias que eu não vim aqui mas vim aqui hoje gravar para me mostrar para vocês como que elas ficaram. Desde já eu já agradeço as pessoas que se inscreveram no canal e durante esse período que a gente estava construindo, pessoas assistiram o meu vídeo e foi muito legal, te agradeço muito. E você que está chegando agora, eu também te agradeço. Seja muito bem-vindo ao canal, espero que você venha a gostar desse conteúdo, desse vídeo eu te aconselho você assistir ele com calma, assistir até o final porque é um vídeo que ficou show de bola pessoal, ficou muito legal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, dá o joinha também, é muito importante. Isso o canal, o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo. E olha lá pessoal, atrás aí o que que está. Quem diria, quem assistiu o primeiro vídeo dessa obra, aí você vai ver que a máquina cortando a terra aí, ficou uma coisa... Foi um processo, mas ficou muito legal. Então bora para o vídeo pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.